Quando a gente olha para o quadro econômico angolano, nós temos que entender que o crescimento econômico sustentado se alcança apenas no longo prazo. E isto não decorre apenas de uma demanda agregada bastante aquecida no mercado. É necessário haver uma expansão, digamos assim, do capital físico, isto é, da infraestrutura de produção do país, e para tal é necessário a importação de bens de capital. Ora, se quisermos que o país cresça de forma sustentável no longo prazo, temos que, de alguma forma, criar todo um conjunto, todo um arcabouço fiscal e também de política monetária que possa facilitar, portanto, o ingresso ou o acesso desses equipamentos no país. E isto, até certo ponto, serve como incentivo para o próprio processo de industrialização do país, que é a grande preocupação, o grande desafio que o país tem, tornar a economia mais industrializada, de forma a criar-se um equilíbrio na balança comercial, não que isto possa levar inteiramente o país no futuro a abdicar completamente das importações, mas poderá criar ou poderia criar, digamos assim, uma balança comercial relativamente equilibrada, em que o país não só exportava bens de maior valor agregado, mas como também o país poderia importar produtos não na dimensão ou na taxa em que importa atualmente. Portanto, repito aqui, é uma medida bastante adequada neste momento, entretanto, eu penso que poderia ter sido um pouco mais reduzida, ou mesmo até uma desoneração fiscal completa. Nós já temos o mundo, Angola, e o mundo tem uma lição aprendida, que foi a pandemia, que viu-se a necessidade realmente de uma produção interna, de uma industrialização também. Será que este é o caminho, além da lição da pandemia, essa lição agora com a questão monetária internacional, não só Angola sofre, o mundo todo sofre, são guerras, são políticas também internacionais. Será que daqui a algum tempo vamos ver uma Angola com mais fábricas, como foi um pouco no início da nossa Angola independente? Exato. Adilson, tal como disse o Pedro, uma economia sustentável e sustentada constrói-se a médio e longo prazo. E medidas como esta, no caso que é a facilidade ou facilitação de importação dos tais bens de capital, faz toda a diferença. O Lutina disse algo interessante, que é no âmbito do investimento privado, nós precisamos não só olhar o investidor estrangeiro, precisamos olhar o que o investidor local tem a oferecer para a nossa economia. E existem medidas que o governo deve implementar para que dê mais margem de manobra e de funcionamento desse mesmo investidor. E esta medida, sem sombra de dúvida, recai para o nosso produtor local, porque nós temos um país com muita potencialidade para uma produção agrícola forte, uma produção agrícola com capacidade de fornecer bens e produtos para o mercado local. Mas, muitas vezes, o que falta são os meios de produção. Nós temos ainda uma atividade agrícola muito voltada para a não industrialização, ou seja, padecemos ou carecemos de meios industriais para dar uma avalanche naquilo que é a nossa produção agrícola.